E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando o seu dia até agora. Então mano, o tópico do nosso vídeo de hoje é um pouquinho mais sério do que os habituais, eu tô aqui pra falar um pouco mais sério do que nos outros vídeos, porque eu acho que é um tema relevante, é um tema que pode prejudicar criadores de conteúdo futuramente, já tá prejudicando pra ser honesto. Mas enfim mano, hoje eu tô aqui pra falar sobre o caso do rato borrachudo, que caso você não conheça ele eu acho meio impossível, porque ele é uma das lendas vivas aqui no YouTube, o cara tá na plataforma, sei lá, 11, 12 anos, tá ligado? E ele tem um canal com mais de 3 milhões de inscritos, só que recentemente ele fez um tweet falando que recebeu 4 strikes de direitos autorais e que o canal dele seria encerrado em 24 de setembro mano. Muita gente criou várias teorias de quem tinha dado esse strike, muita gente falou que foi alguma empresa, que era pra revelar o nome da empresa e sei lá o que, só que o rato borrachudo trouxe algumas novas informações em um vídeo novo que ele fez, um novo canal dele, basicamente desabafando e contando a experiência sobre toda a situação, então eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que é um tópico interessante de se falar, é um tópico que é realmente importante pro YouTube, então é mano, sem muito mais enrolação, vamos dar uma olhada aqui nos pontos que o rato borrachudo fez, então deixa rodar o vídeo aí. E cara, logo em seguida quando eu fui ver no meu canal do YouTube, meu canal tinha, assim, já levado 4 strikes. Eu falei, caramba, pra você ter ideia, pra acontecer a situação onde eu estou, você precisa levar 3 strikes. Por que que eu não posso abrir muitos detalhes de quem aplicou, como veio, quem fez isso ou aquilo? De acordo no Twitter, muita gente tá pedindo pra eu falar qual foi a empresa que aplicou os strikes, só que não é bem assim, não foi uma empresa, foi uma pessoa física, foi um youtuber, que aplicou 20, aproximadamente 20, eu nem contei direito, que eu não, sei lá, é muita coisa, foi aproximadamente 20 notificações de direitos autorais, de um conteúdo de aproximadamente, de segundos. Não vou nem falar, mas não chega nem a 10 segundos da utilização de um vídeo. Então mano, vocês veem como essa situação é extremamente preocupante pra diversos criadores de conteúdo, tá ligado? Como o rato falou, ele usou um conteúdo que era basicamente segundos e por questão de meme, tá ligado? E mesmo assim, uma pessoa conseguiu ir lá, fazer todo um processo pra conseguir dar vários strikes nele e derrubar o canal dele de alguma forma. E para pra pensar quantos criadores podem estar em risco se diversas pessoas terem a mesma ideia. Tipo, o canal do cara pode cair por trechos de 20 segundos, tá ligado? E pega meu exemplo, mano, eu sou um canal de comentário, eu faço vídeos onde, sei lá, eu pego diversos trechos de vídeo e uso no meu vídeo pra dar mais embasamento no meu argumento e tal. Vai que, sei lá, mano, alguma pessoa não gosta disso que eu fiz, tá ligado? E acha que, sei lá, ela de alguma forma possa aplicar strike no meu canal. Bom, basicamente o meu canal já era e como diversos outros criadores de conteúdo também podem estar literalmente à beira do precipício se isso se tornar mais comum futuramente. E cara, o pior de tudo é que eu não vejo o YouTube tomar nenhuma providência pra tentar consertar esse problema e é um problema que muitas pessoas se beneficiam disso, tá ligado? Nessa notificação extrajudicial existia um valor exorbitante de dinheiro que eu falei Que que é isso? Não tem cabimento. A partir dali eu entrei em desespero. Ah, mano, então extorsão no YouTube. Pior que o caso do rato não é nem o primeiro que eu consigo me lembrar aqui de cabeça. Se eu não me engano tinha um YouTuber chamado Ignorante, que ele era um YouTuber de React e tal. Ele tinha mais de um milhão de inscritos, mano, e basicamente o que aconteceu foi uma situação parecida. E hoje eu tô aqui pra fazer uma denúncia, pra expor o caso e explicar de uma vez por todas o que realmente aconteceu com o canal Ignorante antigo. O porquê que eu recebi quatro strikes de uma network e não de um canal, como tem muita gente achando que foi um canal que derrubou. Uma empresa deu strike em alguns vídeos dele e tal, e ele basicamente perdeu o canal e foi extorquido ainda por cima. O que eu tô tentando dizer aqui é que esse não é um problema atual do YouTube, já vem acontecendo há uns anos. E o YouTube parece nunca se movimentar pra tentar também consertar isso, tá ligado? É sempre algo que o YouTube simplesmente joga pros criadores de conteúdo se virar e ferre-se, tá ligado? Sei lá, mano, sei lá, é extremamente cagado o sistema do YouTube, mano. Eu não consigo entender muitas vezes esse cara. O que que acontece? Se essa pessoa me acionar em juízo, se ela me processar, como ela falou que vai fazer, mesmo eu estando amparado pela lei, mesmo eu tendo como fazer minha defesa, se ela decidir me processar, o YouTube vai excluir meu canal, cara. Pergunto, o que que o YouTube ganha excluindo meu canal? Que tem mais de 12 anos de idade, 13, nem sei, parei de contar já, mano. Um trabalho de uma vida, brother. Cara, mais de 2.400 vídeos, também perdi as contas. Deve ter 2.500 vídeos lá. Uma pá de vídeo não listado e tal. Cara, tem muita, tem uma história ali, é a minha história, mano. A minha história. É extremamente triste ver o Ratson nessa situação, mano, porque mesmo que eu, particularmente, não acompanhe os vídeos dele, eu tenho respeito por ele, porque eu sei que ele é um dos veteranos do YouTube e que ele tá aqui na plataforma há anos, tá ligado? Ele é uma lenda viva, mano, ele é uma lenda viva aqui. E vê que muitas vezes o YouTube não tá nem aí pra história do cara, não tá nem aí pro que ele trouxe pra plataforma, pras conquistas dele, que no YouTube é simplesmente algo desesperador, cara. E ele não tá nem pedindo nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de ajuda do YouTube, nenhum tipo de tratamento especial. Ele só tá pedindo, por favor, YouTube, não exclua meu canal, minha história tá aqui, meus vídeos tão aqui, tudo que eu trabalhei por 10 anos tá aqui, mas, como sempre, o YouTube tá simplesmente cagando pra tudo, tá ligado? Se o YouTube quiser, ele pode simplesmente, ó, instalar os dedos e... E seu canal, basicamente, já era, mano. Não importa o quanto você trouxe pra plataforma, não importa se você tem a família pra sustentar, não importa se você dependa do YouTube, o YouTube é simplesmente um site onde você tá sujeito a ter seu canal excluído a qualquer instante do dia, cara. E é muito preocupante, cara. Eu não vou divulgar quem é esse outro YouTuber que tá aplicando esses strikes contra mim, porque se eu fizer isso, eu vou ser responsável pelo que pode acontecer com ele, entendeu? Se vocês forem lá xingar ele, eu vou responder. Eu não entendo o que o rato pode ter feito pra alguém, pra esse alguém tentar excluir o canal dele, tá ligado? Tipo, ele parece uma pessoa tão de boa. Tipo, ele literalmente, ele só joga videogame na internet, cara. O que ele faz pra prejudicar alguém, mano? Eu, sinceramente, não vejo motivo algum pra alguém tentar extorquir ele dessa maneira. Tipo, é algo extremamente revoltante, mano. E o pior de tudo isso é que ele pode perder o canal a troco de nada, mano. A troco só de uma pessoa tentar prejudicar ele de todas as formas possíveis, mano. É complicado, cara. Complicado. O mínimo que eu espero é respeito. Respeito. Respeito por quem cria conteúdo aqui nessa plataforma. Eu não tô falando respeito só pra mim. Eu tô falando a respeito pra todos os criadores do conteúdo. Eu não tô aqui pedindo nenhum tipo de benefício porque eu sou um youtuber grande e antigo na plataforma. Porque essa regra é uma falta de respeito. E essa situação do rato é extremamente complicada porque você vê que as pessoas fazem de tudo pra tentar derrubar alguém, tá ligado? E o pior disso é que essas pessoas, elas conseguem se aproveitar de pequenas falhas no YouTube pra conseguir derrubar as pessoas, cara. E vê que o YouTube também não dá a mínima, tá ligado? O YouTube simplesmente não liga, ele não hesita que com apenas, sei lá, um apertar de botão ele consiga deletar uma história de uma vida. Ele consiga deletar um canal, tá ligado? E o que eu percebo é que atualmente tá cada vez mais difícil você criar conteúdo pra plataforma. Hoje em dia, sei lá, tem tanta censura. Tipo, você não pode nem falar palavrão, tá ligado? E é, mano. Mano, basicamente, tá muito complicado você sequer conseguir sobreviver aqui, mano. E, enfim, mano. Enfim, eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas eu peço aqui que, caso você não tenha se inscrevido no canal do rato e você quer ajudar ele, por favor, se inscreva. O canal dele vai estar nos comentários fixados. Então, eu peço que, se você, por favor, ainda não tá inscrito no canal dele, se inscreva lá, cara. Vai ser de grande ajuda pra ele. Eu acho que, se a gente puder ajudar, é algo que, sei lá, mano. A gente, criador de conteúdo, tem que dar suporte um pro outro quanto necessário. Então, se possível, vão lá, se inscrevam e deem uma força pra ele lá, beleza? Enfim, mano. Eu também não sei se o rato tá assistindo esse vídeo, mas, caso ele esteja assistindo esse vídeo, mano, eu desejo tudo de bom pra você. Eu desejo boa sorte que você consiga deixar seu canal principal no ar, tá ligado? E resolver seus problemas. Mas é isso, mano. Muito obrigado por me assistir até aqui. Desculpa mais uma vez por esse vídeo ter um tom mais sério, mas acho que, às vezes, é importante falar a sério. Mas, enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais e tchau, tchau.